A hora do moção. Oferecimento para o dia a dia mais especial, maradá, o melhor que há, hidrotintas, sua história com muito mais cores, progresso logística, suas encomendas para o Nordeste em vinte e quatro horas e loja online em Pitu, acesse loja ponto Pitu ponto com ponto BR e peça a sua resenha, se beber não dirija. A fuleira vem, vai começar. Lá, 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 lá. Com alegria no coração, eu tô ligado na hora do moção. Vota pra moé! Chama, 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 chama. Chama na grande papão! Brasil! Chama, 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 chama a maior audiência do Brasil, tá por aqui, você se liga aí no PZ, no Rádio, na Rádio, afiliada da sua cidade em todo o Brasil, ou então pela moção FM! Moção ponto com ponto BR! Programa altamente, mas, ou menos, pra você ficar bem animado daquele jeito, esquece as contas, esquece, sempre seja, na bagaceira, na fuleiragem, compre já as camisinhas de couro de bode, senão, já, com paleta de leite, é oitenta contas, o senhor se lasca, vô! É, já, já, mais uma notícia! Idosa, junta todas as correntes que recebeu no Facebook e monta uma loja de bicicleta! Onde o seu alô aqui no 85 DDD? 9984-6969! Seu alô sai pra todo o Brasil, quer ver? Moção, aqui quem fala é o Antônio, fala a minha potência, aqui é de Macapá, terra dos comerciantes, caba que trabalha muito, eu vivo mais enfadado do que bacia de açacastanha, e eu tô mais judiado do que passarinho na mão de menino, abraço, moção! Um abraço, minha potência, é o Macapá, obrigado pela audiência, é o Brasil todo, escutando a fuleiragem, esse homem aí foi criado com leite de rusque siberiano, é, eis, velho! Homem bag mantelado que lata de construção, pensa! Boa tarde, missão, tudo bem? Aqui é Morena de Natal, manda uma luzinha pra meu esposo, que ele tá ali trabalhando, é, ele é marceneiro, né? E a gente tá te ouvindo, e ele gosta muito do seu programa, ele só pode se lascar de rir com você, viu? Tchau, potência! Choro, minha potência, disse nem o nome do marido, né, nada, meu marido tá ali, é, esqueceu o nome do marido, Ele é marceneiro, atenção, marcenaria, derbal, metendo o pau na concorrência! Choro, fio, ela que é mais cheirosa que cangote de noiva! Oi, moção, boa tarde, aqui é a Francisca, de Santo Inês, no Maranhão! Ô, terra abençoada, louco, Francisca, a mulher que trabalha mais que anjo da guarda de paracaidista! Tchau, uau, 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 almoção! O fenômeno está no ar! Oi, e agora nós vamos falar de qualidade! Qualidade, já sabe, é hidrotintas, é! Hidrotintas é uma indústria de tintas com mais de 45 anos atuando em todo o norte e nordeste! Pense com uma linha completa pra pintar sua casa, seu comércio ou sua obra! Produtos com qualidade ISO 9001 e celo Abrafate! Por isso, quando chegar numa loja, peça hidrotintas! Esse é o melhor custo-benefício! Produz látex, esmalte, textura, massa, tinta em pó, supercal e muito mais! Acabo com esse negócio de dizer, não, moção, eu pinto com outra tinta, porque ela é marromeno! Respeita a polícia, se oriante, pinte com hidrotintas e se supra ainda! Vá por mim! Eu falei, hidrotintas, quem tem tinta, até no nome, é outro nível! Não, não! Hidrotintas é parede bem pintada! Por isso, chama, chama na hidrotintas, papai! Você é bem informado aqui no Moção Notícias! Chega na primeira de hoje! Cientistas portugueses inventaram a pílula que mata a sede! É, diz que é só você tomar essa pílula com um copo d'água que mata a sua sede na hora! Eu fico incrível com a coisa dessa! É verdade! Mande sua pergunta! Mande agora, grava aí, sua príncipa, grava uma pergunta pra mim, o que você quiser agora! 8, 5, D, D, D! 9, 9, 8, 4, 6, 9, 6, 9, 9! Eu vou responder, quer ver? Então, Moção, sei que é bom de responder as perguntas! Eu queria saber por que quando a mulher fica muito feliz, ela fica falando igual uma papagaia, rapaz, e não para! E quando ela fica noiada com o marido, ela entra em greve! Por quê? Tô querendo entender essa situação aí, que esses dois opostos aí me atrapalham muito! Me ajuda aí, Moção! Um abraço pra vocês e libera esse seão, hein! Patrícia, a mulher é chamada de sexo oposto justamente porque quando o homem quer uma coisa, ela quer outra, tá entendendo? Mas não se preocupe, não, porque sua mulher ama muito mais você do que os filhos dela, tanto que ela deixa os filhos com a vizinha, mas você não! Eu vou ligar agora pra Zélia! Zélia! Eu vou dizer que ela disse que queria fazer um bico por conta da crise, não sabe? Um bico? Um extra, né, fazer! Extra, terrestre! É! O neninha noi! O trabalhoso, o bico, né? Faz bico, baixa aí, tô se tendo! Vixi! É bico de pato, ela tá a boca assim, ó! Alô! Alô, Zélia? É! O que tá falando? Zélia, tu tá falando aqui, Pedro! E eu tô ligando pra saber, assim, porque você disse que nessa crise tá querendo fazer um bico, não é isso? O que pedem que tá falando? Pede, mas que você mandou um recado pra mim que eu queria um trabalho? Não, eu não mandei, eu não mandei, eu mesmo não mandei nenhum nada pra lá pra trabalho, não! Mas olha, você queria trabalhar de quê, hein? E nada, que eu nunca dei, nunca mudei recado, nunca mandei nada pra fazer bico em ar e nada? Bom, você deixou botar aqui na ficha, né, no relatório, dizendo que você não quer e tá desistindo! Mas você desiste de uma coisa que eu não fiz? Como é que eu vou desistir se eu nunca escrevi, nunca fiz nada, não procurei vaga, não procurei nada? Como é que eu tô desistindo? Eu não fiz, eu não fiz nada! Então bota o quê aqui na ficha? Bota o que eu não fiz, porque eu não fiz nada, eu não preciso estar trabalhando, eu não fiz nada, eu não escrevi nada, não pedi nada! Ah, meu, você tem razão, eu me enganei aqui! Não é bico de trabalho que eu sei que não, é bico de pacto que é o seu apelido, né? Eu dou do *** seu mesmo, eu dou da sua mãe, da ***, da sua irmã, do ***, de tudo que você imagina, tá bom? Bico de pacto? Eu tenho se enganado! O povo brito! Ai, Rilaninho! Cuidado, Gaguinho, que esse povo é bumbi! Alô? Alô, o bico de pacto tá aí? Bico de pacto é no olho do ***, da sua mãe, da sua mulher, da sua irmã, do seu freio, viado da meia-noite! Bico de pacto? Já é isso? Eu tô ligado no programa do Música! O fenômeno está no ar! Chama, chama! Ei, quer entregas em vinte e quatro horas pra todo o Nordeste? Então, vem pra Progresso Logística! Aqui, sua encomenda chega no destino muito mais rápido, com qualidade e segurança! É mesmo, é? É! Tradição de quem já faz isso há um tempão! Ixi! E bate tempo nisso! Não, não! Aí sim! A Progresso Logística faz envio das suas encomendas pra sua casa, pras rodoviárias, pra sua empresa! Tá esperando o quê? Pega a sua encomenda e deixa aqui com a gente! Não demore, que aqui é vinte e quatro horas! Pense! Orra! Traga já a sua encomenda pra realizar essa experiência que é potência! Verdade! Entre em contato agora mesmo com a gente pela nossa Central de Atendimento, DDD 81-21-21-977 ou pelo site progressologística.com.br Chama! Chama Progresso Logística! Trocão do Moção É hora de reclamação! Se você tem reclamação, mande aqui pra mim agora! Vamos escutar, manda oito, cinco, DDD, manda aí! Nove, nove, oito, quatro, meia, nove, meia, nove! Chama! Moção, eu tenho um vizinho metido a cantor que canta pior do que o Marrone. O que eu faço pra ele se tocar que ele não canta porra nenhuma? Bença! Tu tá perdendo tempo com esse vizinho! Mude logo pro lado da casa do Marrone! Assim, tu arruma logo um vizinho que não canta nada! Não, não! Esse aí canta pior do que o Marrone! E Marrone que não canta nada! Moção, eu tenho uma vizinha aqui que tá fazendo reforma na casa dela e ela fica botando os sacos de entulho tudo aqui na porta de casa e eu peço pra tirar direto e ele não tira. O que é que eu faço com eles? Fala aí! Porque esse vizinho assim é um saco! Pense! Não, não, não! Tomara que você pegue aí uma papeira, faça esforço, pula uma janela, pegue peso, assim você passa na frente da casa dela só de sunga e mostra o saco pra ela também! Notícia para você ficar bem informada e informado! Atenção, mais uma, patrinha! Maiara, da dupla com Maraíza, fala sobre homens malandros! É, malandro! Quem dá sopa pra malandro é prato fundo, menino! É! Que malandro mesmo é tartaruga! Que compra cerveja sem dar o casco! Não, não! Que malandro! IBGE revela que a maioria das pessoas que pede dinheiro pra comer usam o dinheiro pra outra coisa! É, claro! Quem do nada vai comer dinheiro? Não, não! Eles pagam dinheiro pra almoçar, não é pra comer o dinheiro não! Ó besteira real, besta desse IBGE, não! Ai, bando! Tchau, uau, 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 almoçam! Viga, viga, promoção! Chama, chama! Ei, e quem é que não gosta de ver seu time ganhando ou então de ver o time adversário levando uma lapada, hein? E falando em lapada, a dupla de ataque mais querida da torcida brasileira continua titular! É Pitu e Tira Agosto! Tá, não! E o celular também tá nesse time, viu? Ele virou o verdadeiro cardápio da resenha! Pega teu celular e entra aí na loja online da Pitu! Lá, você faz seu pedido e recebe tudo no conforto da tua casa! Tá esperando o quê? São vários itens disponíveis! Tem o kit caipirinha, Pitu Gold, Pitu Limão, camiseta, o boné da Pitu que é só o filé e muito mais! Então não perca mais tempo! Acesse agora loja.pitu.com.br e faça já seu pedido! Com Pitu, com futebol fica muito mais resenha! Siga a Pitu no Instagram, arroba Pitu e venha torcer junto! Chama! Chama na Pitu, papai! Eu vou ligar, dizer que ela quer participar do concurso de Miss. Miss? Olha que coisa boa! A bicheira hoje é um suvato de Miss. Ai, é inônimo! Alô! Alô, Thelma! É ela mesmo! Thelma, a gente é aqui da organização do concurso que você se inscreveu pra participar, não é isso? Participado? Participado do concurso! Sim, quer participar de quê? Você não quer participar do concurso? Eu não quero participar de nada! Mas é um concurso pra Miss! Não, mas eu não quero! Eu nem participei, eu nunca participei, nem quero participar! Thelma, como você foi uma das primeiras a se inscrever, você vai pagar mais barato! É apenas a caixa simbólica de 500 reais! Olha, amor, fizeram isso em meu nome, pois estão completamente enganados, porque eu nem fiz, nem nem fazer nunca! Ei, mas você sabe que pro concurso tem que depilar o suvato, não é pra simbício? Olha, eu não quero nem saber! Mas é simbício, é um concurso pra miserável! Pra quem? Pra miserável, que você tá concorrendo, que você é muito mão de vaca! Não quero nem saber! Não adianta nem me ligar outra vez, porque eu não fiz, nem quero fazer, nem quero saber! Mas eu não quero pagar! Música! Música! Você vai falar com quem? Não é da casa de Thelma, né? É! Eu posso diga a ela que ela não tem educação, não, viu? Você liga, esculhambando! Mas foi ela que ligou pra participar do concurso de Miss! Vá pra tomar no c****, na casa do canto, filho do cranco, eu nunca liguei pra você, viado safado. Ela é a miserável, tu é misericórdia. Respeita a mulher, viado sem vergonha. Vem a você pessoalmente, você não ligue pra telefone não, se você... Vem a pessoalmente pra aqui, viado sem vergonha. É a miserável. Ai, senhora, hein? Ai, senhora. A hora do moção. O fenômeno está no ar. Zap, zap do moção. Chama, chama. E agora é hora de alô. Vamos aí que tá chegando. Boa noite, moção. Aqui é o Genivaldo aqui falando de Ipuan, São Paulo. Mas eu sou de Pedreiras, Maranhão. Mandou um alô aqui pra essa galera aqui. Tchau, obrigado, tudo de bom. E aí, minha potência, ele que é a lancheira da princesa Xelon. Que lotada de farofa de ovo. É Flávia aqui de Brasília. Primeira vez participando. Beijo, beijo. Ei, Flavinha, a mulher que é linda, tá com a unha encravada. Flávia, Flávia. Tu é o suco de batata que curou a gastrite do técnico Tite. Eixi, eixi. Boa noite, moção. Eu sou o Mário do Rio Grande do Norte, de Florânia. Queria que você mandasse um alô aí pra galera do Bá do Sal. Eixi. Para Mário, Florânia, Bá do Sal. Aos Cururú, menino. Pense, o homem que tá ralando mais do que joelho de motoboy. Eixi, mano. Vamos lá, moção. Ô, moção. É o João Cícero aqui, ó. Pelé, rapaz. Nova Andradina. 14 anos que eu tô mandando mensagem, não chega um aí. Um abraço, moção. Deus que te abençoe, ilumine, mamãe. Mamãe não é mais moça, não. Abraço, moção. Aí, mamãe. Um abraço, minha potência. Olha aí, fuleirado. Tá vendo, mamãe? Já sabe. O povo de longe fica sabendo, escutando. Só pela voz. E bicho, além de cor, não é gaiato. É isso, mamãe. Deixa eu parar lá. Ele é um homem que não toma atitude. Toma é cerveja. E se for pra beber com moderação, ele nem vai. É, não? É, não. Será que é a Tatiana de Santo André? Beijo. Beijo, sua príncipa. Mulher que enche o bucho de coxinha e bota a culpa na TPM. Aí, moção. Boa tarde. Fernando Caveira aqui do Rio. Caveira. Escutando aqui, sou teu fã, moção. Manda um abraço aí pro Rio de Janeiro e Nova Iguaçu. Abraço, minha bonteza, é no Rio de Janeiro. O homem que ensinou Bruno a surfistinha a bater a gilete no azulejo. É, capítulo. Ele quer mais travado que intestino de véi. Em nome de Café Maratá, o melhor café que há. Vou falar pra vocês. Eu vou ligar, mas antes vou tomar meu cafezinho, é claro. Todo dia tem que ter Maratá, que é o melhor que há. Maratá em todos os momentos do dia a dia. Com a sua família, pra toda a família. Em qualquer ocasião, Maratá traz o melhor que há pra você. E pra você que é como eu, dá o maior valor a café. Já sabe que café é Maratá. No trabalho, pra dar aquela energia, pra acordar. Pra levar a rotina do dia a dia, na reunião de negócio. Em todo momento, tem que ter um cafezinho Maratá. Ó, e tem Maratá de todo jeito, se você quiser. Tem tradicional, superior, descaféinado e muito mais. A linha de café Maratá é produzida a partir de grão selecionado. Num rigoroso processo de cultivo e produção. Com Maratá, cada minuto do seu dia é cheio do melhor sabor. E pro seu dia prestar, tem que ter café Maratá. O melhor dia! Eu vou lutar agora pra Balvina. Balvina. Eu vou dizer que ela tá organizando uma roda de capoeira. Oi, né, não. Exato, homem. É o mestre de sala. Ela é conhecida como roda de bicho. Vixe. Será, hein? Homem, homem, homem. Alô? Alô, dona Balvina? Hã? Dona Balvina, que é um mestre coxo de burro. É porque eu tô aqui no meio da capoeira, porque a senhora vai fazer uma roda aí. Eu já tô me preparando, né, pra roda. Roda? Eu não tenho roda. Mas você não tá organizando? Eu não tô organizando nada, não. Dona Balvina, e quando é roda aí? Qual é o dia? Eu não faço roda nenhuma. Para aí, eu sou paradeira. Mas não roda de capoeira, né, que é isso? Eu não sei nem o que é roda de capoeira. De que sentido ele tá falando, roda de capoeira. A senhora não roda capoeira, né? Eu não. Dona Balvina, diga a verdade. Não me esconda nada, não. Eu não tô dizendo, eu tô dizendo a verdade, que eu não preciso de mentir. Olha, me desculpe, mas você não tá certa, não. Respeita o mestre, viu? E respeita também. A gente quando quer respeito, primeiro dá. É, dá a senhora. Se eu tô dizendo a você que eu não tenho roda de capoeira, porque eu não tenho. Eu não sei nem o que diabo, se é roda pra dançar, o que diabo seja. Na verdade é roda de bicicleta, né, que é o seu apelido. É nome de sua mãe. É o seu, não. É de ser da sua mãe. Feliz, encenada. Me respeite. Eita, bicho abuta, minha respeita, respeita o meu filho nojento, atrevida, estressado. Já rodou capoeira? Roda de bicicleta, é perigo. Homem. É o meu mostro. Homem. Homem. Alô? Seu jogo não é roda de bicicleta, né? Não, deve ser do c*** seu. Mas foi você que ligou pra roda de capoeira. Pode ter sido a besta-feira do inferno, porque telefonou pra você. Não é eu. Não seu nome tem roda de bicicleta? Descer no c*** seu. Quem sabe? Se for aí, você vai ver seu, senhor. Mas você é um fresco sem laigonho. Tu susta? Hein? Tu joga capoeira nuda no carro de roda no povo? Vá tomar no c*** seu fresco. Você é um fresco. Já joga capoeira no c***. Desce com a pegada de ave. Acabou aqui, continua lá no c***. Por aqui, é um c***. É um bê. É um osse. Acabou-se. Que arco em pé. Vai, 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 vai. Vai embora. É um bê. Vai, vai, vai. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau